Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje é a nossa carteira Riqueza em Dias Públicas. A gente traz aqui, né, Catochi? A gente abre, a gente faz com tranquilidade, mas é pra você aprender, meu amor. E a gente trouxe. Eu investi quase 123 mil reais nesse mês de novembro e comprei ações no Brasil, comprei um fundo imobiliário, qual será que é esse fundo imobiliário, e também comprei uma criptomoeda do metaverso. Quer saber? Fica com a gente nesse vídeo. E antes de mais nada, meu amor, já dá aquele like. Esperto! Que é pra gente saber, meu amor, que você gosta desse tipo de conteúdo, afinal, isso aqui é feito para você. Certo, meu menino? Certo! Primeiro de tudo, começando com as compras que eu fiz aqui, no Brasil, as ações. Comprei Cirela, quantidade 500 ações, preço da ação 14,93, no dia que eu comprei, valor investido R$ 7.645. Comprei ela do meu menininho Simple, a Pets. Quantidade 500 ações, preço da ação R$ 19,61, valor investido R$ 9.805. Comprei ela, queridinha da minha carteira também, que eu gosto, Taesa. Quantidade 400 ações, preço da ação R$ 36,46, e investi R$ 14.584. Comprei ela, vale! Quantidade 300 ações, paguei R$ 68,48, valor investido R$ 20.545, aproximadamente. Também comprei quem? B3! Tá aí o ticker, quantidade 1.000 ações, preço da ação R$ 11,98, e investi R$ 11.980. Também tem ela! Porto Seguro! Porto Seguro, se ouviu! Comprei 500 ações, preço da ação R$ 22,38, e investi R$ 11.190. E por último, vem uma de construção que é ela, Trisul. Quantidade 2.000 ações, preço da ação R$ 5,39, e investi R$ 10.780. Eu falei pra vocês que eu também comprei um fundo imobiliário. Será que você tem na carteira? Coloca aí na tela qual foi esse fundo imobiliário que eu comprei. Comprei um FII de galpões logísticos, que é ele, o ticker XP LG 11. Sem cotas, paguei no preço da cota 95,06, investindo R$ 9.506. Volta pra mim. Você investe no XP LG 11? Comenta aqui embaixo comigo. Catoxin, você investe no XP LG 11? Mas é claro. Mas é claro, Silvio? Mas é claro. Antes de mais nada, meu amor, eu sei que você quer organizar a sua casa, organizar os investimentos. Então, sabia e você deve que dá pra organizar seus investimentos aí de forma inteligente, de forma simples, acompanhar a rentabilidade da sua carteira, a performance, se tá indo bem, quando que você vai receber os famosos dividendos, que é importante, tudo num lugar só. Eu uso o Gorila, é um aplicativo gratuito, meu amor. Não tenha preguiça, vai aqui, a gente vai deixar, já deixa, menininho. Tá na descrição do vídeo o link, clica no link, vai lá, põe a sua, organiza a sua carteira no Gorila, veja lá, coloca. Carol, mas eu posso pôr de várias corretoras? Pode, meu amor, organiza, caso eu organize os investimentos. Detalhe, o aplicativo é gratuito. E agora sim, Carol, momento de suspense, a música. Qual foi a criptomoeda que eu comprei do metaverso? Qual será? Está ela aí, Staratlas, código Polis. Preço da Polis, 43,57. Quantidade está aí na tela e eu investi 15 mil reais. Comprei também ela que eu gosto, Solana. Código Sol, quantidade 10. Está aí o preço da Solana, 1.193,17 e investi 11.931,71. E se você caiu aqui de vassoura, enfim, deu um pulo, saiu no tobogã e veio aqui, já se inscreve, meu amor, no canal. Você é muito bem-vindo, bem-vinda. Se inscreve, ativa o sininho para você receber novos conteúdos e acompanhar também os antigos. E agora, então, eu vou mostrar para vocês aí na prática como que ficou as minhas compras de ações aqui, como é que ficou a minha carteira no Brasil. Então, meus amores, vou abrir aqui com vocês o aplicativo e vou mostrar como está a minha posição nas ações Brasil. Quando eu abro aqui, eu consigo ver o total do meu patrimônio. Vejo aqui do lado, está vendo? O quanto que eu tenho de porcentagem em cada ativo. E eu vou abrir aqui em renda variável, que ações faz parte aí da renda variável. Quando eu clico aqui, já vejo que eu tenho 42% da carteira, tem ações e fundos aqui, né, imobiliários. Vou colocar em ações. O que eu consigo ver? A porcentagem que eu tenho em cada uma das ações. O total que eu tenho investido, né, aqui 1,10 milhões. E também consigo ver, pessoal, o valor que eu tenho em cada ação. Então, por exemplo, aqui, Porto Seguro, tem um valor total aqui, 85 mil, vamos pôr aqui 86 arredondando. E, Catochinho, um prejuízo. Estamos tomando um preju, porque aqui a gente fala a verdade, olha lá. Um preju de 4.500, mas eu vejo o total. Voltando aqui, eu vejo, por exemplo, transmissão paulista elétrica, olha lá. Aqui a coisa já está diferente, menininho. Aqui nós temos o total, né, 71.555. E olha lá, lucro, Catochinho. Amo! Hype! 8.128. Então, eu vou vendo a porcentagem que eu tenho e também o valor em cada ação. Aqui eu tenho, por exemplo, a Itaúsa, está aqui, também tamo com lucro, menina de ouro, também tamo com lucro. Tem aqui a B3, tamo num preju, Catochinho, preju. Ai, não. Preju de 14 pila 519. O que a gente fala real? Tamo no preju, veja aqui, Bradesco. Tamo no lucro, tamo 44.119, tamo no lucro de 7.380. Aí eu tenho aqui também, ó, a Sapri, que é a Sanepar. Tem o valor aqui que eu tenho 77 mil. Preju também, Catochinho. Vou falar real aqui, preju de 10.321. Então, eu vejo todas as ações, tá, gente? Vale, Fleury, tá tudo aqui. Vamos dar uma olhadinha na Fleury? Fleury eu tenho 2% da carteira. 63.053 e um preju no momento de 11.111. Menino de ouro. Eita, e... Fortes emoções. Fortes emoções, mas eu estou tranquila. Por quê? Porque eu vejo meus investimentos aqui. Estou com a carteira diversificada. Estou tranquila, estou relax. Agora, algo que eu acho importante, meu amor. Como anda a performance da sua carteira? A rentabilidade. Isso tem que saber. Isso daí é mais do que uma obrigação. Então, olha só. Eu vou por aqui renda variável. Eu quero comparar a rentabilidade com o Ibovespa. Desde que eu coloquei meus investimentos aqui. Coloco aqui renda variável e olha o que eu consigo ver quando eu abro em específico. Quando você vai aqui para baixo, você vê um gráfico. Eu estou comparando aqui com o índice Ibovespa, tá, gente? É a minha carteira. Mas eu poderia comparar com o CDI. Também poderia comparar aqui com o dólar. Mas, comparando com o Ibovespa até hoje. Olha só. Minha carteira, desde que eu comecei, olha lá. Janeiro de 2019, comparando na data de hoje. O que eu vejo? Dia 17 de 12 de 2021. A minha rentabilidade está em 89,77 contra, da renda variável, contra 42,91% do índice Ibovespa. E foi assim que eu investi quase 123 mil reais no mês de novembro, meu amor. Nossa carteira é aberta. A gente traz aqui, não é recomendação de compra, tá? A gente traz ativos que eu gosto. Faça a sua carteira de acordo com a sua estratégia. Esse vídeo de caráter educativo. E detalhe, você tem 100 reais, meu amor? Começa. Você tem 20 reais? Começa. Você tem 200 reais? Começa. Porque o importante é você ter um futuro melhor. Afinal, quem investe o futuro? Agradece. Agradece. E aí, gostou do vídeo? Gostaram? Comenta aqui embaixo comigo. Esse canal aqui é pra você, meu amor. Se tiver dúvidas, comenta aqui também. Tá bom? Um grande beijo de luz. Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Vou ao Brasil. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.